Oi! Então, neste vídeo eu decidi trazer assim outro teste porque eu acho que é um vídeo bem interessante Eu acho que esta cena dos testes é uma coisa bem interessante para vocês e para mim também, né? Que assim eu aprendo cenas também, mas este teste vai ser tipo assim um bocado também Teste de personalidade, mas não é bem... é mais assim, é mais como aquela... Está mais parecido com uma ideia que uma subscritura deu, que era tipo o teste de carácter E tinha... vamos ter tipo 10 perguntas aqui, ou seja, cada pergunta tem duas opções E eu vou-te perguntar, você prefere? E temos a opção A, eu vou-te ler a opção A e a opção B E tu vais escolher tipo a opção A e a opção B E depois no fim, tu vais contar as vezes que escolheste a opção A e as vezes escolheste a opção B E eu vou-te dizer o teu resultado Vês? Parece-me bem interessante, bem top Mas tens de ser honesto, tens de ser honesto contigo, não é depois chegar ao resultado E depois, ah, se calhar contei mal, não, não contaste, não contaste nada Tens de ser honesto Então, primeira pergunta Eu vou-te perguntar então, tu preferes, tu vais ter que dizer qual é que é a opção que tu preferes Já tinha achado, já tinha visto, já Primeira pergunta Primeira pergunta Você prefere, opção A E descobrem aquilo que eu vou dizer Encontrar o seu verdadeiro amor Isto é a opção A Ou a opção B Receber 100 milhões de dólares É que eu aposto Qual é que é a resposta de classe da agenda aqui? Aposto Mas não vou dizer nada Mas aposto Então, já escolheste A opção A ou a opção B Preferes encontrar o teu verdadeiro amor Ou preferes receber 100 milhões de dólares? Já escolheste? Ok, então agora aponta a tua resposta na cabeça, ou whatever, não sei onde tu quiseres Aponta qual é que foi a opção A ou a opção B Segunda pergunta Tu preferes, você prefere mudar legalmente o seu sobrenome para Hitler E eu espero que todos aqui saibam quem é que foi Hitler Principalmente na altura que estamos, mas pronto Óbvia Nunca comer chocolate de novo Ou seja, tu preferes mudar o teu sobrenome legalmente para Hitler ou nunca comer chocolate de novo? Escolhe bem É bom que escolhas bem Terceira pergunta Você prefere não ter internet? Opção A Ou B Não ter amigos? Esta aqui até é bem fácil, hein? Ou seja, não ter internet Ou não ter amigos Quarta pergunta Quarta pergunta Você prefere que um parceiro traia você? Ou você trair seu parceiro? Qual é que tu preferes entre estas duas? Preferes trair ou ser traído? Isto aqui é complicado por acaso Quinta pergunta Quinta pergunta Quinta pergunta Você prefere matar-se para salvar todos os outros? Ou matar todo mundo para salvar a si? Qual é que tu escolherias aqui? Estes egoísta ou não? Essa é a questão aqui A mínima eu acho que Eu é subjetivo, não é? Ou seja, preferias matar-te Matar-se Mataste-te para salvar os outros? Ou preferias matar os outros para te salvar a ti? Já sabes, não é? Escolheste-me? Calma Uma, duas, três, quatro, cinco, seis 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 da pergunta Tu preferes ficar doente pelo resto da vida? Ou matar cinco filhotes de cachorro? Mas não é perguntas mesmo? É uma defesa, eu espero Ficar doente pelo resto da tua vida? Ou matar cinco filhotes de cachorrinhos? Cãezinhos Sétima pergunta Tu preferes não ter TV durante um ano? Ou comer apenas mostarda por uma semana? Ou seja, não ver TV durante um ano? Ou comer apenas mostarda por uma semana? Eu acho que ver TV é uma coisa Ué descartável, não é? Pelo menos para mim é na boa que passem TV Ou comer apenas mostarda por uma semana? A mim não ias viver depois de uma semana que vamos estar De certeza absoluta Ias apanhar uma doença, for sure Oitava pergunta Gostaria de saber quando você vai morrer? Ou como você vai morrer? Isto por acaso? Mas eu acho que essa é a minha resposta aqui Não que a minha resposta vai importar alguma coisa para este vídeo E é isso, a oitava pergunta Literalmente Ou seja Saber quando vais morrer? Ou como vais morrer? Já apontaste? Nona pergunta Preferes ser capaz de prever o futuro? Ou ser capaz de viajar no tempo? É incrível que eu leia as perguntas Deve-me pensar agora qual é que eu preferi Nem sei Ora Não sei até que ponto Uma das opções é boa E agora por último temos a décima pergunta Décima pergunta e última Você prefere sentir no seu nariz um cheiro de fezes que ninguém mais pode sentir? Isto deve ser pelo resto da vida se calhar Óbvia Ou opção B Ou opção B Ter cheiro de fezes e não saber disso Olha honestamente não preferi nenhuma Não é? Se vamos aqui escolher é nenhuma Mas já há uma pessoa que tem que escolher E tu já escolheste Eu espero que isto faça um som até em condições Eu espero que isto faça um som até em condições Então já apontaste as tuas respostas Ok Então eu vou te dizer as respostas Ou seja, a resposta para aquilo que Que apontaste Oh my god É isso Que apontaste Pronto Na opção A Na opção A Se escolheste uma a três vezes Então você praticamente Apenas luta por si mesmo Muitas pessoas não gostariam de viver Em uma ilha com você Lerem uma pessoa egoísta Não é? É isso Basicamente é isso Se escolheste a opção A De quatro a seis vezes Você é provavelmente um pouco egoísta Aqui e ali Assim por a maioria Assim por a maioria das pessoas Portanto Nada para se preocupar Ok Se escolheste de seis a dez vezes Então você é algum tipo de profeta da nova era Você tem um coração grande e se sacrifica pelo benefício dos outros Uau Amém Uau E aí esse resultado Basicamente Ou és Ecoísta ou és Ué Como é que se diz? Altruísta Exato Altruísta Ou ecoísta ou altruísta Não é? Mas aqui também eram questões muito radicais Nossa senhora Tipo aquela dos filhotes de cachorro Que absurdo Que absurdo Não é? Mas pronto Aliás eu vou escolher as perguntas Por isso Your problem E pronto Eu espero que tenham gostado do vídeo E se vocês quiserem assim Mais coisas deste género Porque eu acho bem interessante Por acaso trazer este tipo de testes Ou Eu até estava a pensar em trazer assim Um teste de matemática Não há que eu faço a ver responder às perguntas Mas um teste de matemática parece que até vis Assim tipo a ser assim contrário ao teste de ortografia Mas bom Digam o que vocês acham nos comentários Espero que tenham gostado 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 Gostado